A CIDADE NO BRASIL Uma bela chuva A CIDADE NO BRASIL 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 dois mil e vinte e um, não é bom? Agradecendo pela nossa estadia aqui em Santarém e rezando para voltar um dia se o Papai do Céu deixar. E que todo mundo que possa fazer essa viagem, faça, porque é muito lindo, gente. É uma coisa maravilhosa. Ali já está o encontro das águas do rio Amazonas com o rio Papajós. Voltaremos. Ali, olha. Ali eu acho que é um porto. Viagem de Hade e Dias. Aqui você vai 물론ir. Ali e Dias. Não é queira. Ali e Dias. Começando a chover de novo Aqui o encontro das águas Do rio Tapajós com rio Amazonas Fica no meu lado direito Um barquinho ali Outro vindo ali E a mina da filmagem Deu olhar aqui Um barquinho Um barquinho Um barquinho Um barquinho Estamos passando pelo navio do oio Tapajós. As pessoas viajando no barco, nas redes. 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 Eram dois lindos cachorros que estavam viajando de navio para Belém. As pessoas viajando no barco, nas redes. As pessoas viajando no barco, nas redes. As pessoas viajando no barco, nas redes. Ali não é as madeirinhas? As madeirinhas da Amazonas. Mas esse é pouquinho ainda. As pessoas viajando no barco, nas redes. E aí